Se você me mata, aí se eu te pego, aí, aí, se eu te pego, será? Tava tanta balada A galera começou a dançar E passou a dormir na paz de mim Tu me corraña e eu comecei os balai Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai Ai, se eu te pego, ai, 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 ai Ai, se eu te pego, ai, ai, ai Algo, algo 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 Vamos lá! Vamos lá!